Bom rapaziada, ano de 2076, o Nickstone está aqui no time Champions United com 96 milhões e com isso ele concluiu que poderia comprar um novo time para a franquia. Já que a Inglaterra fica perto da Escócia, ele resolveu adquirir aí também um time escocês para tentar dominar aí agora o campeonato escocês que tem ali esses campeões, né? Diferente, né galera? Poderia ter um Celtic Rangers ali, mas não foi o caso, né? E um time que joga na Dinamarca, ou melhor, na Escócia, né? E está na segunda divisão, vai ser o Champions City, beleza? Cidade de Champions aí, cidade dos campeões, Champions City, como vocês desejarem aí. Esse vai ser o mais novo adquirido time, beleza? Inclusive estamos com 96 milhões para gastar, né? Com o novo time. E o Champions City, se vocês forem ver, está avaliado em 74 milhões. Já mudou o nome, já mudou o escudo, está ok. É só pagar os 74 milhões que eles valem para mostrar aí que a gente vai comprar eles. Vou pagar aqui 74 milhões, galera, investida e compra realizada. Compramos o time. Apareceu juniores ali para vocês? Não, é o time, galera. Compramos o time e com isso ficamos apenas ali com 22 milhões, né? 22 milhões aí, tá bom, né? Gastamos 76, 74. Adquirimos um novo time para a franquia, beleza? Já o Nick Stone Jr. que está no Champions 04, ganhou alguns títulos aí, né? Da conferência, foi bem. E galera, ele também vai querer adquirir um time para a franquia, né? Só que dessa vez vai ser um time da Dinamarca. Que também não temos time na Dinamarca. Então vamos ter que adquirir um time dinamarquês, beleza? Para disputar ali com Copenhague, Midtland, né? E galera, o time aí B, né? Que a gente viu, é desse Nordislândia aqui, não sei falar direito, né? Mas eles tinham um time B. A gente resolveu adquirir esse time B que está na segunda divisão. Segunda divisão e vai ficar então o Champions Land, beleza? Eu vou mostrar aqui mais de perto para vocês verem, né? O escudo aí tem o Champions 04, mas o da Dinamarca aqui um pouco diferente aí, né? Champions Land, ele que é o time B, beleza? Desse outro time aqui, mas modificado, né? Modificado aí, tanto o nome como o escudo. E eles valem 80 milhões. 80 milhões eu vou pagar aqui os 80 milhões, beleza? Para não ter discussão. Vocês vão ver aí que eu vou gastar. Até porque a gente está com, deixa eu ver aqui galera, 165 milhões, né? Então tem que reduzir aí 80 milhões desse valor para a gente comprar o time aí Champions Land. E uma forma de fazer isso é vindo nos juniores aqui e gastando aí então os 80 milhões que o time vale, né? Então eu vou gastar aqui os 80 milhões, compra realizada. Vai sobrar ali menos dinheiro no caso para nós, né? Apenas 85 milhões. É, gastamos, né? 80 milhões, então sobrou 85 milhões. Dá para adquirir mais um time, rapaziada. E uma outra liga que a gente não tem time ainda é na Áustria, né? A Áustria está ali, tem Rapid Viana, tem Áustria Viana, tem o RB Salzburgo, né? Então são esses times aí que disputam o campeonato austríaco, beleza? Então a gente vai adquirir um time que está na segundona também. Ele vai ser conhecido como o Champion Salzburgo, beleza? Para competir aí com o RB Salzburgo, outra franquia, né? Então mais um time adquirido. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Ele está na Áustria, segunda divisão, Champion Salzburgo. Está ali, vale 65 milhões. O escudo não é um dos melhores, mas o S de Salzburgo ali é para mostrar que vai ser o maior da capital, beleza? Vai ser o maior da cidade de Salzburgo. 65 milhões a gente vai investir aqui, ó. Só para vocês verem aí, então, 65 milhões saindo do bolso aí do Champions 04, beleza? Mais um investimento e está lá, né? Sobrou aí apenas 20 milhões, mas temos mais três times então na franquia adquiridos que inclusive disputaram a franquia Champions. O torneio aí todo ano tem, né? Torneio de pré-temporada, fase de grupo. A gente coloca lá os times da franquia e dessa vez só podemos escolher oito, né? Então dessa vez colocamos ali o Champions City e o Champions Salzburgo. Estava no grupo 1, né? Mas passou ali o Iverdon e o Liege e colocamos os mais fraquinhos, né? No grupo 2 estavam o Niter, Champions Games, Champions Spor e Champions Land. O mais novo adquirido aí. Mas foram mal, hein, galera? Perdeu os três jogos aqui o Champions Land. É porque eles não receberam ainda investimento, então paciência aí, beleza? Champions City estava ali também, Champions Salzburgo. Vamos ver, né, galera, essa temporada de investimento que a gente vai fazer neles aí. Sobrou um dinheirinho ali ainda na franquia, né? Temos aqui a Supercopa para jogar. Dava para investir aqui também no Champions 04 que vai cair bastante aqui de força, né? Já começou ali, mas eu acho que vamos deixar ele assim mesmo. Já foi campeão aí na última temporada e vamos tentar investir nos novos times. Começando aqui pelo Champions Land, né? Está ali 16 milhões, é um dinheirinho que tinha sobrado. Galera, vamos precisar reformular aqui basicamente o elenco inteiro, né? Vou vender praticamente todos os jogadores e reformular. Vamos ver como vai ficar. A gente vende basicamente aqui o elenco completo, né? Inteiro. Com isso acumulamos 67 milhões. Com isso, galera, a gente reformula a equipe, né? O que conseguiu aqui, esse lupo basto zé de um time nosso aí. Está emprestado aqui agora. E, galera, não deu para conseguir muita coisa, mas acredito que para a divisão aqui, segunda divisão da Dinamarca, né? Isso mesmo, dinamarquês. Eu acredito que esteja bom, né? Deixa eu ver aqui, ó. 3-5-2. A escalação que a gente vai usar a princípio, né? Acredito que seja melhor. O goleiro está bom. Tem 3 zagueiros. Meio campo ali também está razoável, né? Matias Merle. Tem uns que estão de empréstimo aí, né? Alex Mora e esse outro atacante. É, galera, vamos ter que sobreviver com esse timaço aí, né? Vamos ver se vai dar bom. O Nickstone já assumiu aqui, né? O Champions City, que está na Championship. Está legal aí, né? Championship é a segunda divisão da Escócia. 18 milhões. Vamos ter que vender aqui todos os jogadores também. Com as vendas a gente consegue adquirir ali 65 milhões, né? A gente investe no time aqui o que deu para fazer, né? 2 milhões sobrou apenas, beleza? É isso aí, galera. Tem que começar assim. A gente inicia sempre assim. Vamos disputar a segunda divisão aqui da Escócia. Então, acho que vai estar tranquilo aí. Vamos ver se a gente consegue chegar bem na próxima temporada aí, né? Quem sabe já a primeira divisão. Aqui vamos usar a formação 4-4-2, beleza? Essa formação aí está até que razoável. O goleiro não é tão bom. Mas pelo menos não são todos emprestados, né? Só tem alguns emprestados aí. A maioria é nossa. Então, está tranquilo, né? E galera, o time de Champions Belenense está com 139 milhões. Dá para comprar um outro time aqui, hein? Dá para adquirir um outro time. A gente não tem time, se eu não estiver enganado, na Suécia, né? Temos na Suíça. No Turquia também falta aqui na Suécia, na Sérvia. Mas eu acho que a Suécia aqui seria uma boa opção. Em especial esse time aqui, né? Vamos deixar a Champions Sodra. Isso aí para o próximo episódio, beleza? Mas já vou até gastar aqui comprando o time. Só para vocês verem aí que eu estou gastando dinheiro comprando, beleza? Vim aqui na Suíça, Suécia, né? Segunda divisão. Esse é o time aqui que a gente vai adquirir. Vocês podem ver que ele vale 109 milhões, beleza? Então a gente vai vir aqui nos juniores. Só para mostrar aí que a gente pagou, né? Não deu ali, né? Deixa eu só vir aqui, galera. Primeiro tem que dispensar alguém aqui. Porque tem jogador demais no nosso júnior, né? Então vamos dispensar aqui. Só para correr bem aí na questão dos valores, beleza? Para ninguém falar. Ah, o Champions Game comprou, mas não gastou dinheiro. Está aí, galera. O Champions Sodra vai ser o novo time da franquia por 109 milhões. Consegue ver ali? 109 milhões. Esse é o valor adquirido aí. Compra realizada. Compramos os juniores, mas vocês entendem aí, né? A gente está comprando o time. E no próximo episódio a gente vai modificar aí tanto o nome como também o escudo, né? O escudo aí, beleza? A gente vai modificar. Então sobra ali para o nosso time somente 30 milhões, beleza? Mas eu não vou investir aqui nos Champions Belenenses. Eles estão bem aí para brigar por títulos. As próximas temporadas. Está no nível nacional. O objetivo que a gente vai ter mais para frente é sair do time apenas quando ele chegar na reputação mundial, beleza? É uma tarefa aí bem difícil, né? Primeiro você tem que ganhar a Liga dos Campeões e tudo mais. Aqui a gente já tem, olha que legal, hein? Temos aí pelo menos dois troféus principais, né? Dois troféus que são, no caso, Conferência League e Liga Europa com o Belenense. Falta ganhar a Liga dos Campeões para ficar top aqui, né? Já ganhamos Liga Noz, que é a divisão aí nacional de Portugal, né? Copa de Portugal já ganhamos quatro também. Então vamos aguardar aí, quem sabe, uma Liga dos Campeões. Vão estar na Liga dos Campeões essa temporada, vários times aí, beleza? Não saiu aqui ainda o torneio, mas vão estar aí brigando. O Iverdon está aí na fase eliminatória, né? Só o Iverdon é porque a Liga lá é complicada. O nacional lá na Suíça, deixa eu mostrar aqui, o primeiro colocado vai para a fase eliminatória, preliminar da Liga dos Campeões. Então não tem vaga para eles, beleza? O time Champions League, galera, já iniciou aqui pelo menos com empate, né? Não foi tão bem assim, mas beleza. Já o Champions City, a gente vê que eles ganhou de 2x1, beleza? Foi dentro de casa. O Nickston e Neto já adquiriu aqui o Champions Sodra, beleza? Fique assim por enquanto. Está com 19 milhões, está na segunda divisão da Suécia. A gente vai mudar o escudo e o nome depois, beleza? Mas vou vender aqui o elenco. Deu até para manter alguns jogadores aqui, né? E com isso a gente lucrou ainda 78 milhões, né? Pelo menos zagueiro ali a gente não vai precisar comprar. A gente investe, galera, no time e sobra nada ali na 261 mil. Galera, já mudei aqui o nome, né? Champions Sodra e também o escudo, beleza? Então ficou dessa forma. Falta um time aí para a gente modificar, para a gente investir. Vamos parar por aqui, né? Porque já deu o horário aí. Mas, ó, galera, a gente vê aqui o Champions Sodra, beleza? Está ali, então, na segunda divisão da Suécia. Já empatou o primeiro jogo. A gente adquiriu ele. Também adquirimos aí time, deixa eu lembrar aqui, né? Na Escócia, beleza? O nosso time está ali, o Champions City. Já está ali com uma vitória. Um jogo, uma vitória. Está até que tranquilo. Também adquirimos aqui na Dinamarca. O time da Dinamarca é o Champions Land. Está certo, a gente vai ver se consegue aí manter ele e levar para a primeira divisão. E na Áustria aqui, falta somente o Salzburgo para a gente investir, que está na segunda divisão, né? Segunda divisão, já empatou o primeiro jogo ali, né? Está ali, então só falta ele para a gente investir. Vai ser no próximo episódio. A gente vai investir, vai mostrar o ranking de clubes aí, que deve estar maneiro, né? Então está aí, esse é o Champion Sodra e vamos ver o que acontece no próximo episódio, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais um time da franquia adquirido. Está aí, então, o Champion Sodra. Temos agora, se eu não estiver enganado, 13 times, galera. 13 times. Desses 13 times, 12 estão na Europa, né? Vão disputar a Liga dos Campeões. 12 times na Liga dos Campeões. Não é possível que um de nós não consiga vencer, né? Inclusive, muitos sugeriram comprar time aí na Argentina. A gente vai fazer isso aí no próximo episódio. Quem sabe, né? Próximo episódio, não prometo não. Mas as próximas temporadas, talvez dê certo a gente adquirir um time na Argentina. Até para ajudar o Champions Game, né? O Champions Game é o único time aí na Sul-Americana disputando. Então, é, galera. A gente não ativou outros campeonatos aqui, né? Sul-Americano. Só a Argentina e Brasil. Então, vamos ter que focar na Europa mesmo. Quem sabe? Deixa eu ver aqui o estadual, o Mineirão. Para tirar, galera, a dúvida aí. O maior de Minas agora é o Champions Game. 21 títulos. Está lá. Eliminando, inclusive, o Galo na semifinal. Ganhou os dois jogos ali do Cruzeiro, beleza? Na final. Então, está aí. Mais um título para a franquia. Quero ver calcular tudo isso, né? Mas, beleza. Um abraço para vocês e valeu!